Não é de hoje que o assunto GP Brasil de Fórmula 1 saiu apenas do meio esportivo e virou assunto político. Primeiro, com a história da construção do autódromo e realização da corrida no Rio de Janeiro, em Deodoro, que causou muitas dúvidas e polêmicas, mas que foi encerrada pela Prefeitura da cidade, que anunciou a desistência da construção do autódromo em uma região de preservação. E os torcedores brasileiros ficaram muito felizes com o anúncio da renovação de Interlagos para sediar as corridas até 2025. Só que essa situação também envolve polêmicas e política, e ao que parece, essa história ainda vai longe e vamos tentar explicar todo esse embrólio. No dia 11 de janeiro de 2021, a Justiça de São Paulo deu uma liminar anulando o contrato entre a Prefeitura da cidade e a empresa Brasil Motorsports, promotora do evento, alegando que o contrato foi assinado sem licitação e que os termos deste contrato estavam sob sigilo. Essa liminar foi pedida pelo vereador Rubinho Nunes, do Patriota, vereador que no dia de ontem, 2 de fevereiro de 2021, apresentou um requerimento para instaurar uma CPI da Fórmula 1 para investigar este contrato. O requerimento já conta até o momento com 19 assinaturas e apoio de diversos partidos, inclusive partidos antagônicos como PT, PSOL, PSL, Novo e DEM, e precisa ser aprovado em plenário para dar sequência ao processo. Uma das alegações é de que há indícios de que a empresa contratada para a realização do GP São Paulo de Fórmula 1 não reúne condições mínimas para organizar um evento de tal magnitude e que sequer apresentou certidão negativa de débitos para poder ser aprovada a contratação. E continua. A empresa MC Brasil Motorsports Holden Limitada, quando da sua abertura, em agosto de 2018, chamava-se Manado Participações Limitada, e tinha como objeto social a participação em quaisquer outras sociedades como sócio, acionista ou cotista, com capital social de R$100. R$100, não R$100 mil nem R$100 milhões. R$100, isso mesmo. O contrato entre a prefeitura e a empresa é no valor de R$20 milhões por ano, além de conceder a Brasil Motorsports todos os direitos comerciais do evento, como ingressos, naming rights, patrocínios, etc. Neste valor de R$20 milhões também não estão inclusas as obras de melhorias do autódromo para sediar o evento, que também seriam custeados pela prefeitura. A prefeitura de São Paulo, por sua vez, diz que o investimento vale a pena, que a cada R$1 investido, a cidade tem um retorno de R$5,20. E que um estudo da Fundação Getúlio Vargas concluiu que a edição de 2019 movimentou R$670 milhões para a cidade. Eu procurei esse estudo no site da FGV, no site da Prefeitura de São Paulo, e não achei nada. Se alguém tiver esse estudo aí, por favor, mande para mim o link, que eu queria muito dar uma olhada. E os vereadores desejam explicações sobre a utilização da empresa parteira, ocultação de sócios em paraíso fiscal, ausência de capital social, desvio de finalidade, falta de certidão negativa, malversação de recursos públicos, imácula aos princípios da legalidade, publicidade e eficiência. Agora é só esperar ver se essa CPI vai sair do papel e qual será o resultado das investigações. Mas e vocês? Acham que tem alguma irregularidade nesse contrato? Acha que essa CPI vai para frente? E que corremos o risco de ficarmos sem Fórmula 1 no Brasil por mais um ano? Me contem aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até o próximo. Tchau.